Mas olha só o que eu encontrei aqui, um puertasauro, deixa eu chegar mais perto dele, vamos lá, claro que eu tenho que ter cuidado aqui, vamos dar uns gritinhos pra ele, claro, só pra ver se ele vai responder, vamos ver, ó, mandou amizade, eu acho que ele gostou da nossa presença, ó, é uma fêmea ainda por cima, bonitinha, o que faz uma fêmea tão bela em um local tão isolado? É você, palhaço, tá mandando amizade, beleza, vamos chegar perto aqui, ó, pra socializar, onde é que tu vai? Tá indo ali pra tomar água? Podemos ir, vamos lá, venha, vem comigo, eu vou descendo aqui, bem tranquilo, até porque eu também vou precisar tomar água daqui a pouco, ó, tá vindo, ó, não sei se você vai conseguir passar aqui, ó, jovem puerta, não tenho certeza, pode ser que tu caia daqui De cima, hein, se fosse tu voltava, tá, bora, vamos lá, vamos descer aqui, ó, vou tomar um pouquinho de água e depois eu sigo viagem, vamos deixar lá pra trás, tchau puerta, tchau, vamos descer aqui, ó, ae, só um pouquinho de água, só pra, só pra abastecer o máximo ali Tá, beleza, bora lá então, vamos seguir reto aqui, infelizmente eu tô cansado, então vamos indo A porta tá descendo ali, beleza, eu acho que acabou de atropelar o Moradromeus Mas tudo bem Olha só, eu acho que eu encontrei o Espinossauro aqui e se levantou Calma, vamos na manha E aí, Espininho É um Espininho pequeno, eita Calma aí, cara, ó, escutei Teresina Calma aí, ó, ó, o seu correndo Ué, tá indo aonde esse filhote de espino perdido? Tô escutando a Uta Raptores agora Ih, tá pra lá, ó Será que esses Uta Raptores estão caçando o filhote de espino? Não sei O filhote de espino tá vindo pra cá, velho, corre, corre Vamos correr aqui Vai sobrar pra gente Olha lá o Uta lá, ó Ah, tinha Uta aqui Eu achei que esses Utas estavam caçando Ó Tá ameaçando aqui, ó Que isso, velho Esse filhote tá nervoso, velho Tá nervosaço É que ele tá perdido, então, né, ele fica mais nervoso mesmo Família dele pode ter abandonado também ele, não sei Tô triste Mas vamos seguir viagem Vamos continuar explorando aqui Novos horizontes Ih, já tô cansado Vou deitar naquela moitinha ali e depois a gente segue O espino tá lá atrás ainda? Tá Gritando ainda por cima Caraca, velho, é muito grito, sério E olha só minha fome e minha sede Estão decaindo muito Eu preciso comer também Logo, logo eu vou tentar encontrar um laguinho Mas eu quero ver porque eu tô curioso Tô ouvindo muito grito, sério Muito grito mesmo É pra cá, ó Ali, ó Olha só É uma reunião de tiranossauros rex Ih, rapaz, são os quatro E parece que tem outro gritando ali do lado Será que ele vai se reunir com aqueles ali? Vamos ver Eu também tenho que chegar na manha Olha lá ele vindo correndo, ó Eu também tenho que chegar na manha aqui porque... Vai que eles tentam me caçar, né? Eu rio na cara do perigo Ha, ha, ha Tem um golden ali ainda, ó Pô, tô ameaçando alguma coisa lá do outro lado Eu acho que é um grupo de giganossauros, pelo que parece Vamos seguindo aqui He, he, he Preciso comer, galera Por favor Ah, não, é mais tiranossauros vindo Ih, rapaz, mas eles tão gritando e gritando, ó Dá-lhe grito Acho que vai acontecer uma batalha de tiranossauro contra tiranossauro Mas, peraí Não, tem alguns giganotos ali também Opa, peraí Volta aqui, volta aqui Peraí, volta aqui, volta aqui Sai daqui, seu demônio Socorro Volta aqui Ah, não, 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 não Volta Ah, errei Ui, vem, 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 vem Ai, vai cair, vai cair Calma Ah, já era Toma Eliminado Muito bom Ha, ha Agora temos comida, pelo menos Viscoso Mas gostoso Aí, vamos se alimentar Ih, rapaz, vai dar treta ali, ó É giga contra rex Cada um de um lado gritando um pro outro Basicamente isso Vamos comer aqui, ó E... perfeito Agora eu vou deitar e assistir Daqui a pouco a gente vai Não tem problema, cara A gente não vai fazer esse decente Eu acho que não, pelo menos Mas você tem certeza disso? Tenho Eu tinha visto um Lutaraptor Será que ele tá aqui em volta? Mas cadê o cara, velho? Acho que ele foi pro meio do mato E só tá gente sentada aqui Observando É que o Austroaptor gosta de treta, né? Mas pelo que parece Não vai rolar nada Mas eu vou ficar aqui vendo Vamos ver se vai rolar Ele tá se aproximando o Golden ali, ó Deixaram o Gigantossauri passar, ó Ih, eu acho que não vai dar nada, então Ah, todo mundo tranquilo Todo mundo na paz Eu quero guerra Ah, eu achando que ia rolar treta Ah, fiquei decepcionado agora Super decepcionado Tem ali um Orodromelso pra eu pegar, ó De repente Correu o Orodromelso Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Caraca, velho Eu achei que era Tipo vários Gigantossauros Mas na verdade Eram outros Tirantossauros Rex também Olha só ali atrás E aquele Golden Eu acho que vai tentar pegar o outro ali Não, deixa eu passar Só quis zoar mesmo Deixa eu passar o Gigantossauri Não tem graça, cara Não tem graça Vamos sair daqui Pode ser que seja a gente Vamos seguir viagem aqui pelo canto Meio que na manha, né Escondido Vamos correndo Ai, 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 galera Ai, ai, ai Tô com medo já E o pior é que eu tenho que descansar ainda Realmente Aí, perfeito Aí, perfeito Acabei de me afastar do sucumimos Agora Eu tô tomando dano Infelizmente De sede Eu preciso urgentemente Chegar no riozinho Que tem aqui na frente Mas eu não vou correr Obviamente, né Porque Primeiro porque tá perto Não tá tão longe assim E segundo Porque a gente tem que descansar A gente não pode ficar correndo E aí chegar lá E a gente vai tá sem estamina E de repente Cansado, né Ofegante Aí, de repente A gente Ser perseguido por um bicho Não vai ter como daí, né Fugir Nossa Acabei de tomar mais uma, velho Ainda bem que tá perto De repente Eu vou ter que correr um pouquinho Pelo menos Né É, vai ter que ser Tá Vamos correr um pouquinho Um pouquinho só Só um pouquinho Vamos lá Vamos lá E Eu acho que tá bom já Aí, perfeito Agora vamos seguindo É aqui na frente Deixa eu ver se o sucumimos Tá seguindo Não, não tá Meu Deus Todo poderoso Ok, ok Bem na calma Na manha É bem ali, ó Já tô vendo o buracão Uma cratera Que caiu um meteoro, né Aquela que extinguiu os dinossauros E a gente aqui É o sobrevivente É mesmo, é? É Tá, não tô vendo nada Não, não tô vendo sim Tem ali um Bellionix Tá, vamos correr agora Sabia que ia ter bicho Aí, ó Pronto Ó o Barry tomando água ali Bem na manha E eu acho que ele tá Ih, rapaz Tá vindo pra cima de mim Ô, ô, ô Calma aí, Barry Amigo aí Ih, nossa Eu preciso tomar água Tá, vamos correr aqui, ó Tentar tomar água Rapidão Aí, pronto Toma, toma Toma só um pouquinho Pelo menos Ah, Barry Por favor Não me ataque, Barry Amigo Amigo Cara, amigo Aqui, ó Amizade Amizade Aqui, ó Legal Ele mandou amizade Mas eu não confio Tá, beleza Passou Tá, passou Ok Ele tá indo aonde, velho? Vamos tomar água aqui Eu acho que ele tá olhando ali, ó Ele só tá olhando Deitou Ah, que bonitinho Tá admirando ali a cratera Tá, o ruim é que agora Eu tô muito machucado Não vai dar caçar nada Não dá pra caçar nada Ih, olha só Que bom também Eu acabei de me recuperar Excelente Agora aqui a água Tá subindo um pouquinho Mas, claro que Muito lentamente Eu tô pensando até Em deitar agora No meio da floresta ali Nem precisa tomar tudo Tomar tanta água assim Eu acho que isso aqui Já tá bom até Ó, o Barry foi embora Beleza E... Aí, ó Tá bom Beleza Vamos ali no meio da floresta E descansar Vou correr, claro, né Pra... A gente chegar rápido Deixa eu ver se tem alguma coisa Mais aqui Geralmente que na frente Tem também Ah, mas não Só tava aquele Barry Aqui mesmo Perambulando Ok Aqui é um bom lugar No meio do mato Perfeito Aqui, ó Muito bom Mas, bom, pessoal E vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Recuperando e descansando Valeu Até mais e tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí